E aí galera, tudo bem? Eu sou Rogério Carvalho e esse é mais um vídeo que vocês pediram aqui pelo canal e eu tô fazendo pra vocês. Hoje eu vou tentar simular o timbre do guitarrista Kurt Cobain, guitarrista do Nirvana, tá bom? Lembrando que a referência para esse timbre é a música Smell Like Spirit, tá legal? Então vamos lá, vamos nessa. Vem comigo. Bom galera, então estamos aqui na pedaleira, eu vou entrar aqui no patch, eu vou zerar tudo, tá? Zerei. Lembrando que o Kurt Cobain usava a preamp da mesa bug, então a gente vai entrar aqui no preamp e vai selecionar o Hatch Fire, que é o mesa bug que dá, o M25. Vou botar o ganho, bem pouquinho, em 5%, tá? O tone em 50 e o volume em 50. Eu entro aqui na equalização e vou botar tudo em flat. 50% em 50%. Certo? Vou sair, vou entrar no reverb, vou botar o reverb 2 em 50%. Pronto. Esse é o timbre de base, vou gravar aqui, ó. Eu vou pegar esse timbre aqui, vou copiar ele pro patch 2, salvei. Eu vou entrar e a única coisa que eu vou fazer aqui é acrescentar um DS1 distortion, que é a distorção número 5. Tá? Vou botar ele em 50%. 50%, tudo em flat. Lembrando aqui o seguinte, se vocês acharem que essa distorção aqui em 50% não tá suficiente, pra mim ficou bom. Mas se vocês quiserem, podem botar em 75% também, então fica a critério. Vocês podem experimentar em 50%, que é o que eu tô usando aqui, ou jogar pra ser de 5%, tá bom? Eu vou deixar em 50%. Então salvo aqui, tá? Esse aqui já é o timbre. Esse aqui já é o timbre com a distorção. Tá certo, galera? Então lembrando, no patch 1 é o timbre de base, né? Aquele timbre mais clean. E no patch 2 o som sujo, tá legal? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Detalhe, se você gostou, dá um joinha. Compartilha, compartilha, que pode ser útil pra outras pessoas, pra colegas seus, amigos. E, se você não é inscrito, se inscreve no canal, pra não perder nenhum dos vídeos. Tá legal? Agora sim. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.